Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no nosso relato de PS2 e vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje temos as cortes de final da Europa League mano, e olha o que a gente vai pegar mano. Liverpool, Liverpool mano. Simplesmente o Liverpool. Eu não sei o mesmo que é o elenco deles, não sei de nada mano, mas... Eu tô ligado que eles tão fortes ainda né velho, eu ligado que eles tão fortes. E aí eu quero ver aqui contra quem eles pegaram mano, e como foi o resultado lá. Se foi um resultado muito folgado, certeza que eles tão fortes né. Ah sim, não, foi gol fora, gol fora foi 4x4 né, eles ganharam por 3x2, não, perderam por 3x2, mas ganharam por gol fora. E por ter ganhado de 2x1 em casa. É, muito doideira né. Bom, é isso aí então velho, capaz de pegar o Leon né, se a gente passar. E pegar o Real Madrid na final cara. O Real Madrid passou do Arsenal lá galera, muito fácil, ganhando de 3x0 em casa, fora de casa. E realmente parece que a gente vai pegar o Real Madrid na final, se a gente passar tudo aí velho. Então bora lá então, jogar contra o Villarreal aqui. Jogo pra aquecer. Depois tem o Málaga, e claro, as cortes de final. Contra o Liverpool na Europa League, beleza? Partiu então, vamos ver se o Ibrahimovic está escalado. Não, onde eu gosto. Cadê o Ibrahimovic mano? Ah, ele tá com a setinha roxa né. O Ibrahimovic é bom, mas o problema dele é só essa setinha né. Vou melhorar isso aí. Vamos lá então. Bora lá então velho. O que jogado é só fazer Diego? Ô Diego, me honra aí cara. Ué, que jogada foi essa desde porra? Estranho com esse barranco, perdi a bola, ganhei de novo, driblei, cara. Mano do céu. Ah, só começar a gravar, começa uma quinta aí né velho. Espero que você não esteja escutando. Vai, 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 tá bom, tá bom. Mais canteio. Ah velho. E cima tem, isso. Boa Diego. Nossa velho, a bola não passou. Eu batendo colocado, eu tinha um monte de cabeça na frente, não dava. Boa. Não cara, porque eu virei de novo o Rissi. Agora é só chutar cara, eu dei mole. Caramba hein. Eu sabia que eu ia dar aquela adiantada, eu virei mesmo assim cara. Ah, boa, Gusta. Ai. Yeah. Boa mano, finalzinho. Meu Deus, eu já tava agoniado aqui já mano. Sendo que ainda conseguiu os três pontos. Mas tá aí. Graças a Deus mano, caramba hein. Eu tava agoniado já galera, sério. Olha só. Eu já quero errar mano. Já lá de direita mesmo, gente, a trave velho. Essa bola entrou. Eu até saí do jogo mano. Tá bom. O importante é garantir os três pontos. Agora segura esse jogo aí atleta. Pelo amor de Deus mano. Uh, cortou a... Isso aí mano. Só acabar a Jus. Só acabar. Recua, acabou. Recua, acabou. Recua, acabou. E aí mano. Três pontos garantidos. Barcelona só pode estar ganhando né. Porque tá tão difícil assim. Ou ao contrário, sei lá. O que faz. Opa. Podia ser o jogo difícil né. Barcelona empatou mano. Agora estamos um ponto de diferença só do Barça mano. Grande resultado a gente conseguiu agora. Grande resultado foi o Atlético Bilbao. Em cima do Barcelona. Jogo agora contra o Málaga galera. Vamos lá. Partiu setinha verde mano. Mano, uma coisa que eu tô gostando dessa temporada é que eu não fiquei uma vez com a setinha roxa mano. Azul já fiquei, mas a roxa eu nunca fiquei. Assim que eu gosto. Bom, então vamos lá. Partiu nesse jogo aqui. Contra o Málaga mano. Agora o jogo vai ser em casa. Esperamos. A gente possa ganhar esse aí. Virei capitão de novo. Muito bom. Ah é, o Eduardo né. Pediu pra... O Eduardo Gamer. Pediu pra mostrar minhas estatísticas aí. Minha habilidade. Tá aí. Se você quiser ver é só dar um pausa. E depois eu vou mostrar pra vocês aí. Meus títulos individuais e... Títulos por clubes e seleções. Beleza. Vamos lá então. Mano lá então. Viu contra o Málaga. Já vamos. Já vamos. Vamos tomar. Uh. Já abro pela casa já logo no início mano. Viu fica bem tranquilo pra nós. E tá lá mano. Uh. A zero. Outro capitão. Um driblei. Nossa. Olha aí. Tá lá. Só drible milimétrico mano. Tá louco. E a bola foi bem afastada. E a bola foi bem afastada. Olha só. Ah Léo. Quase mano. Olha o Léo de novo. Camênia pegou. Grande Camênia. Tira o cruzamento. Olha só. Palauzki. Chapou de cabeça. Mas não conseguiu empurrar pro gol né. Boa. Boa. Ah dominei pro cara velho. Olha quase fiz merda. Boa dominei pro cara ó. Olha um rebate pro gol. Pô. Quase fiz merda. Mas cara tá dominando o jogo velho. Caraca. Eu não consegui encostar uma vez na bola velho. Chegou. Olha só mano. Eu acho que Madeline tá conseguindo segurar a bola. Tá pedindo a bola fácil. Aí. Isso. Deixa eu acompanhar aqui ó. Papai Samuel. Ah velho. Pra que eu virei mano. Nossa mãe. É só bater pro gol. É só ir ainda cara. Me preocupando nisso já hein. Segunda vez já seguido. Mas tá aí. Bota aí os três pontos. Conseguimos segurar até o final. Boa Atlético. Mano não acredito velho. Barcelona empatou de novo agora com o Vila Real velho. Boa. Nossa velho. Somos líderes de novo velho. A cerca do jogo desta noite. Hashtag segue o líder mano. Mano se vocês estão vendo o vídeo aí. Coloquem nos comentários. Hashtag segue o líder mano. Ok galera. Agora vamos lá. Quarta de final da Europa League mano. Jogo fora de casa. Seta vermelha. Ih rapaz. O bicho vai pegar né velho. Somos líderes mano. Da liga espanhola de novo. Pegamos a liderança. Barcelona empatou 3x3 com o Vila Real. Vila Real é difícil mesmo cara. Viu. Vocês viram no jogo anterior. A gente viu o merda para ganhar velho. Foi no finalzinho só. Vila Real tem 6x3 ali né. Grande time. Vão bora lá cara. Viu contra. O Liverpool cara lá pelas quartas de final da Europa League. Mano. Fazer resultado fora de casa aí. Porque o bicho vai pegar em. Olha o Liverpool mano. É o Liverpool. Pode bobear não. Vamos ver como é que está o alívio deles. Filipe Coutinho, Borini, Hugo Allen, Torrecer Machado, Johnson, Flanagan, Aguasama E Jones no gol. Não sei quem é esse que é o Jones não. Mas. Segue o capitão aqui mano. Mitovich voltou. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. Neutralizar o Filipe Coutinho. Que pelo amor de Deus né cara. O cara não vai jogar de brincadeira não. Então bora lá. Para quem não sabe o escudo do Liverpool está sendo que não é licenciado. Tá vendo. Só mudei o nome só. Mas o time está certinho. O uniforme também coloquei certinho. Muito bem vindos. Eu sou o Pedro Sousa. Vamos lá Daniel Luiz. Mais o escudo mesmo né. Os meus cumprimentos também em todos os batadores. Professor, estava ansioso por esse grande jogo. Luiz, o que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui no grande jogo Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Chá, vamos. Oh, que isso. Pô, os caras estão pegando hein velho. Ah, Juiz, que isso mano. Os caras estão pegando. Não consegui constar na bola direita até agora. Porque os caras, quando eu pego os caras vão ficar rindo velho. Os caras estão meio grau. Olha o Hugo. Que isso hein. O cara foi levando desde lá de trás. Estou observando mano. O cara me deu de esquerda mesmo. Quase hein. Olha o Ibramovic. Minha cabeça toda errada. Vamos lá gente. Eu estou muito marcado. Os caras não conseguem tocar para mim. Vamos lá. Ah velho, que isso mano. O terceiro cara veio. Nossa, como velho. Boa. Já toca, já toca, já toca Alain. Ah, Juiz, pô. O que foi mano? Mas como assim cara? Está todo mundo caindo fácil. Ah não velho. Pô, Borini mano. Olha que lixo, está muito apelão velho. Na moral. Pô, tá com toque no passado de cara não velho. É muito difícil. Olha lá, gol de cara. 1x0 gol do Borini. Nossa, que jogada hein velho. Bolaram completamente a nossa zaga ali. E eu ali no meio tentando pegar. A zaga não fala, tem que eu voltar. Olha lá, gol de cara. 1x0. Como assim cara? Ah, Alain. Será que a gente para aí mano? O zaga está horrível velho. Oh, falta. Ah, não vou se... Vai me tirar não né, Tecno. Mano. Mãe de Deus cara. Ah, eu que não vou bater mano. Por que eu não vou bater? É falta cara. Por que eu não vou bater? Bater escanteio e todo mundo coloca né. Muito bom. Olha só mano. Se Borini pega eu duvido que não é gol. Vai. Nossa, quase mano. 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 Mano, ele matou o Ibra aqui no meio cara. E tocado. Aí, por que eu bato escanteio e não bato falta cara? Toma essa porcaria. Vou precisar de uma vantagem também. Você sabe que eu não sei cruzar mano. Oh. Olha só velho. Vem, 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 vem. Pelo amor de Deus, vem. Isso. Vamos salvar esse... Esse gol fora mano. Toma. Ah, goleiro. Que graçado mano. Olha só velho. Pode estar aqui oito com a oportunidade para encantar. É muito difícil, mas não precisa bem marcar. Vai, filha. Ah, mano. Ah, não deu galera. Termina a joga. O Liverpool apelou demais. Tô falando, quando tô jogando com a setinha vermelha parece que o jogo fica muito mais difícil do que é normal. Eu não consigo jogar direito com a setinha vermelha. Ou aceleração noventa e oito. E técnica de chute noventa e nove. Mano, agora é hora da decisão mano. Pelo amor de Deus. Ó, tá tendo quase final da Champions League também. Creio que tá tendo só jogão velho. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá... O QUE? O QUE? Mano, o que aconteceu com esse técnico? Mano, o que deu nesse técnico cara? Olha a merda que deu. Pô cara, pelo amor de Deus velho. Pô, a maior sacanagem do Rumo Australata até agora velho. A maior sacanagem do Rumo Australata até agora. Ah. Jiga. Jiga. Jiga.